Música O programa Bolsa Estudante, que prevê a distribuição de até 60 mil bolsas para alunos de baixa renda, regularmente matriculados no ensino público em Santa Catarina, passou pela CCJ. A ideia é incentivar a permanência na escola, já que muitos alunos precisam trabalhar e acabam deixando de estudar. A proposta recebeu emendas, uma delas estabelece prazo de vigência até o dia 31 de agosto de 2024. Agora, o projeto segue para as comissões de finanças e tributação e educação. O objetivo do projeto é incentivar alunos no ensino médio, de famílias que tenham vulnerabilidade social, pra que esse jovem curse todo o ensino médio com um incentivo aí em torno de 6 mil e 400 reais anuais em parcelas mensais a serem pagas pra que o aluno permaneça, tenha assiduidade e mais do que isso, ele tenha obrigação também de passar do ano, de ser aprovado, pra que no ano seguinte ele possa continuar recebendo essa bolsa. Os deputados também aprovaram um projeto que estabelece prioridade de vacinação contra a Covid-19 para conselheiros tutelares, pastores, padres, missionários e demais ministros religiosos por estarem em constante contato com o público, muitas vezes atendendo em locais fechados. A proposta que institui a doação de excedentes de alimentos por empresas que prestam serviços de preparo e distribuição de alimentação escolar para a rede pública estadual de ensino também passou pela Comissão de Constituição e Justiça. A ideia é reduzir o desperdício e, por consequência, a fome em Santa Catarina.